Aqui é o Rio Salgado Fazenda Marimbas Olha aí Essa água aqui Nessa época do ano ela estaria correndo Mas ela está correndo muito mais agora Por conta da transposição Do São Francisco Aí o pessoal na época Da cheia aí Aproveita que já tem água correndo E solta um pouco De água lá de cima Essa água está indo lá para o Castanhão Olha isso Agora podemos dizer que é uma realidade Aqui a transposição Do São Francisco Começou lá no tempo do Império Quando Dom Pedro II quis fazer Essa transposição E aí está uma realidade Agora o que eu não posso admitir É a politização Dessa água, sabe Dizendo que é De um governo, que é de outro Acima de tudo Essa água é do povo É do dinheiro do meu imposto Do seu imposto Que nós fizemos isso aqui Olha aí E está descendo Tudo começou lá atrás E esfingou-se agora Agora tem que ver Se esse rio vai ficar perene O que eu acredito Que não vai não Porque se o São Francisco Baixar Se o São Francisco Baixar lá A A companhia de hidrelétrica Do São Francisco A SESF Ela vai Segurar a água Então O que importa é que a água está descendo E o canal está pronto É isso aí Uma realidade Está aí Agora Eu não sou otimista Não sou pessimista Eu sou realista E na minha realidade É que nós estamos em tempo de chuva Estamos na época do Do Laninha E eu acredito que Esse rio não vai ser perenizado Como muita gente pensa Está aqui Rio Salgado Fazenda Marimbas Aurora Ceará E está aí Um riozão Descendo água Para o Castanhão Vou pedir para o amigo E para a amiga Deixar um like aí No nosso vídeo Para a gente continuar fazendo Esses vídeos ainda Aqui nós estamos na barragem Da Fazenda Marimbas Aurora Ceará E vai deixando um like aí E faça seus comentários Está bom? Forte abraço E até o próximo vídeo